Obrigado Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Este discurso do PST de preocupação com os serviços públicos não deixa de ser um discurso hipócrita. Porque nós não esquecemos que o maior ataque aos serviços públicos foi feito no tempo do anterior Governo, PSA e CDS. Foi no tempo do anterior Governo que privatizaram os CTT. Foi no tempo do anterior Governo que encerraram tribunais, que encerraram juntas freguesias e cortaram mil milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde. E foi também no tempo do anterior Governo que quase desmantelaram o Serviço Público de Transportes, privatizando todas as empresas públicas de transportes. O investimento público precisa do teste de algodão. Vamos ver quanto é que o anterior Governo mobilizou do Orçamento do Estado anualmente para o investimento público. A média anual do Orçamento do Estado para o investimento público entre 2012 e 2015 foi de 2.100 milhões de euros. E entre 2016 e 2018 o Orçamento do Estado mobiliza anualmente 3.000 milhões de euros. E este é o verdadeiro teste de algodão quanto ao esforço orçamental meio-anual para o investimento público. Mais 900 milhões de euros por ano que o Orçamento do Estado mobiliza para o investimento público. Portanto, isto prova que não é o investimento público, o investimento público não foi sacrificado para a consolidação orçamental. E se o investimento público tem aumentado ano para ano, como veio aumentar para 2019, isto deve-se sobretudo àquilo que é poupança com encargos da dívida pública. São largas centenas de milhões de euros que têm sido canalizados para o investimento público, para a educação, para o Serviço Nacional de Saúde e também para os transportes. Lembremos que este Governo repôs o corte no Serviço Nacional de Saúde, um investimento nesta legislatura no SNS de 1.300 milhões de euros. O SNS conta hoje com mais 11 mil profissionais, com mais 700 mil consultas nos cuidados primários nesta legislatura, face à legislatura anterior. E o mesmo se passa também com as cirurgias, mais 18 mil cirurgias. Vejamos o investimento nos transportes, o passo único, uma medida revolucionária na cultura de transportes e no combate às ações climáticas. E, portanto, olhamos para aquilo que são os procedimentos em curso, no investimento, nos procedimentos de aquisição de material circulante, de comboios, de navios, de autocarros. Olhamos também para o investimento na rede ferroviária, na linha do Norte, na linha do Douro, na linha do Minho, na linha da Beira Baixa, na linha da Beira Alta. E, portanto, olhamos também para aquilo que é o investimento público na expansão das redes metropolitano do Porto e de Lisboa, o investimento público do Metro Boz no Metro de Mondego. Olhamos agora para a carga fiscal. A direita tem dito que este governo aumenta impostos. É falso. Os impostos têm reduzido. Os impostos têm reduzido. Os impostos têm reduzido. O que tem aumentado é a receita fiscal, a receita da cobrança dos impostos. E se houvesse dúvidas quanto a isso, a última publicação do Instituto Nacional de Cetisca veio dizer isto que eu passo a citar. Com o crescimento do mercado de trabalho, mais emprego, há mais pessoas a pagar IRS e há mais pessoas a contribuir para a segurança social. Ou logo é natural que a receita de IRS cresça e a receita das contribuições para a segurança social também cresça. Mas se olharmos também para o crescimento da economia, para o aumento do consumo, apesar da taxa de IVA se mantendo alterada, até ter descido para a restauração, o que é certo é que mais procura interna, mais consumo, logo aumenta a receita de IVA. Não aumentam os impostos, pelo contrário, têm reduzido, como se têm reduzido em saio de IRS. Hoje os portugueses pagam menos de mil milhões de euros em saio de IRS. Nós retiramos a sobretaxa de IRS, aumentamos o mínimo de existência. Há 150 mil fêmeas que hoje não pagam IRS devido aos seus rendimentos muito baixos. Todas estas medidas têm contribuído para maior justiça fiscal. O balanço do Estado da Nação, no nosso entender, o balanço destas aturas, diz-nos que Portugal está melhor e os portugueses vivem melhor. Que valeu a pena. Provámos que a via alternativa foi a vitória de uma alternativa política contra o conformismo da via única para o Troika. E há dados paradigmáticos que nos dizem que foram feitas importantes conquistas nesta governação. Mais de 350 mil empregos face àquilo que foi a herança deste Governo. Nos últimos dois anos saíram da situação de risco de pobreza 180 mil portugueses. O rendimento disponível das famílias aumentou 12% e houve uma descida das desigualdades na distribuição de rendimentos, como já não se via há muitos anos. O PIB, o crescimento da economia, foi de 9% nesta legislatura. E há uma convergência com a União Europeia e com a Zona Euro. Portugal cresce acima ano após ano daquilo que é o crescimento médio da União Europeia e o crescimento médio da Zona Euro. O sistema financeiro está estabilizado, as contas públicas consolidadas. O investimento cresceu quase 17% face a 2015 e as exportações hoje já representam 44% do PIB. E o estoque de investimento de direitos estrangeiros atingiu um novo máximo no primeiro trimestre deste ano de 120 mil milhões de euros, que contradiz por completo aquilo que a direita dizia. Ninguém vai investir num país governado por socialistas, apoiado por comunistas e bloquistas. Termino, Sr. Primeiro-Ministro, fazendo uma questão. Temos mais emprego, mais economia, temos mais coesão social. Na semana passada, e falando em coesão social, foi aprovada aqui a Lei de Bases de Habitação. PSC e CDS preferiram votar contra esta Lei de Bases por preconceito ideológico. E certo é que a Lei de Bases é um forte avanço para que se cumpra o designio constitucional de uma habitação para todos. E nesse sentido, pergunto-me se concorda que a Lei de Bases terá de constituir uma das apostas mais fortes da agenda para a década. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.